No próximo dia 26 de julho, a Universidade do Estado de Mato Grosso, a Unimate, vai abrir as inscrições para o processo seletivo que oferta mais de 2.500 vagas em 62 cursos em 12 municípios do Estado. Poderão participar deste seletivo todos os interessados que tenham realizado o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, nas edições de 2016, 2017, 18, 19 ou 20 e que tenham obtido nota mínima de 200 pontos na redação da edição apresentada pelo candidato. Os candidatos poderão buscar lá no site do Inep o seu boletim de desempenho no Enem nos últimos 5 anos, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Para isso, o candidato entra no site do Inep com seu CPF, sua senha e escolhe o boletim no qual ele teve o melhor desempenho para fazer essa inscrição. Após isso, a Universidade vai fazer a classificação dos candidatos com maior nota, conforme os nossos critérios de classificação e chamará duas vezes o número de candidatos para a segunda fase desse processo seletivo. A segunda fase será desenvolvida a partir da entrega da documentação, conferência desses documentos, validação. E os candidatos que estarão concorrendo nos critérios de cotas para negros e pessoas com deficiência, passarão pela verificação. Pessoas com deficiência é verificação documental. Com cotas para negros, a Universidade tem implantado o sistema de verificação através de entrevista. Por enquanto é isso. Mais informações, acesse leiagora.com.br